Música Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês E hoje galera, finalmente chegou aqui o Battlegrounds pro Xbox One, cara Eu tava muito ansioso esperando E tô jogando mais uma vez aí com a minha esposa Jéssica Oi pessoal Tá aqui no carro comigo Vamos tomar cuidado aqui, né amor? Sim A gente caiu muito longe da área safe, cara Sim, camisa do outro lado, mano A gente tá curtindo bastante, né amor? O jogo tá bem legal, galera Tá bem mapeado os comandos no controle Sim Tá rodando a 30 FPS Mas, tipo, a galera queria que fosse 60 Mas tá bom, né amor? Tá dando pra jogar tranquilo também Ah, tá sendo legal Dá pra jogar assim Seria ótimo se tivesse 60 FPS pra gente, né? Beleza Opa O que? O Vitira aqui perto Ah, não dá nem pra parar agora Não tem nem como, né? Vamos avançando aí pra ali O mapa do jogo é muito grande, galera É 8km² Sim Então Dá pra ter uns combates bem legal aqui Porque o cenário dele é bem mais complexo, né amor? Sim Nossa, muito legal Tem muita vegetação, muita montanha É muito top, cara E é um jogo tenso É Ai meu Deus Nossa, cara Conseguimos cair de pé ainda Que sorte Vambora, tá ouvindo bombardeiro aqui perto Acho que A gente tá passando perto Na área É Tá caindo na direita Nossa Sim Nossa, tá da hora pra dirigir o carro E agora tá caindo na frente Cuidado, tá? Certo Vamos embora Pra direita Porque o novo bombardeiro no mapa Tá sendo bem na linha reta aí Ah, beleza Tá da hora pra dirigir o carro, galera Tá bem um Comando bem legal aqui E tá respondendo bem, cara Vai pra direita Eu vou entrar no bombardeiro Tem que cortar aqui agora, né? Passar a binária do bombardeiro ali Daí já é Que a sorte que a gente tem Vai cair em cima da gente É Opa Não vi a pedra aqui Ah, a gente já tá pertinho Se você até deixava o carro aqui Vamos entrar de a pé É melhor, né? Vai chamar muita atenção esse carro Vamos parar aqui, então Não sei nem como desce do carro Eu também não Ah É o B Acho que deu lag, sei lá É, pode ser Tá caindo na bombardeia ali já Vamos dar a volta aqui Dá a olhada aqui atrás, né? Nossa Da hora as explosões, mano Imagina, essa ideia na cabeça Da gente já era, né? Tão andando muito perto ainda Aqui do vermelho Sim Galera, os comandos do jogo Tá muito da hora, cara Poder olhar em primeira pessoa Assim, inclinar a mira Como se fosse o Raybon 6 Pra invadir as casas Assim, ó É muito toque Opa, tem um cara ali embaixo Dois Ai, meu Deus Deu um hit? Tô usando a sniper Derrubei um O outro tá aqui O outro tá no 200 e Tá voltando O cara tá retornando pra mim Dele lá Dei um hit Aí Deitou Matei Lindo Nossa, que da hora, cara Usar sniper aqui Matei os dois? Matei os dois O outro já tinha caído, né? Nossa Aí valeu as duas kills Tá faltando um escopo Pra mim sniper, cara Dá uma luteada lá Quem sabe Vamos dar uma luteada Nesses caras Ó o corpo do cara rolando Ué Cara, muito legal É você que tá atirando? Não Tiraram em você? Não sei te dizer Se eu ouvi algum barulho Ah, tá Ó o corpo dos caras aqui Vamos tentar lutear aqui Amor, pode pegar o outro Pra você aqui Veja aí Vou esperar você lutear E eu Tem bira de 4x Energético Tem mais um de 4x, amor Vou deixar pra você ali Certo Eu vou acabar luteando aqui mesmo Porque senão eu tô com medo De vir a tempestade E a gente não conseguir A 1MP, cara Acho que eu vou levar A mesma arma que eu tô mesmo Ah Tô sem shotgun Vou deixar as balas de 12 aqui Capacete nível 1 Que não tinha mesmo E uma bota, cara Aí Cara, tô muito feliz De poder estar aqui, cara Nesse jogo Eu tava muito ansioso pra jogar Tá muito chique, né amor Sim, nossa Caramba Parece que tá limpo Vou dar uma cobertura pra você daqui Tô pegando munições Certo E da hora, galera Que tem tempo da bala Tem que atirar um pouco adiantado Quando o cara tá se movimentando Assim É o mesmo esquema do Battlefield, né amor Sim É muito top Poder mirar em primeira pessoa Tem como jogar também em primeira pessoa O tempo todo Logo vai ter servidores aí Rodando só com primeira pessoa, né amor Sim Pra quem quer também Daí fica todo mundo do mesmo jeito, né Pra Tipo, se você tiver que espiar mesmo aqui Você vai ter que meter a cara mesmo Pra espiar, cara Como se fosse o Rainbow Six O BF, sabe Fica mais realista Tipo Fica mais real também Porque na terceira pessoa Vai ter gente que Inclina só a câmera, né Tipo Vai tá vendo o cara ali Sem precisar colocar a cara, né amor Sim, é verdade Bom, vambora A gente Eu tenho kit médico Eu tenho dois kit médicos aqui, mano Ah, esqueci de equipar a arma Opa Você pegou a Mira de 4x? Peguei Beleza Um carro aqui, ó Ah, meu Deus Dois carros Viu a gente? Acho que não Acho que nem vou nem atirar, cara Porque Ah, eu acho que viu sim É, agora viu Tá indo atrás de você, aí Tá Cara, desceu ou não, né Não, não Tem um outro carro ali Que eu tô preocupado E que parou, ó Tá avançando pra cá também Fica na árvore mesmo Nocautei o cara Aí, lindo No carro Lindo, lindo, lindo Ó, o outro desceu Derrubei, derrubei Aí, matei mais um também Aí Da hora, cara Aí, amor Tem mais loot pra gente Ai, cara Parece que só vou infartar do coração Só preciso É, pegar meu kit médico aqui E o outro cara do carro Eu matei o cara do carro Mas o loot fica no carro? Acho que não Acho que mais ou menos no ponto que ele morreu O loot deve ter caído, né Ah, é Pelo menos a gente tá muito longe Ah, não A gente tá pertinho da safe de novo Nossa, que sorte, cara Preciso de Pegar a bandagem aqui dos caras, ó Nossa, muito sorte, mano Olha, mano Empunhadura Coronha Deixa eu deitar aqui Se tiver silenciador, cara Deixa eu ver ACP Nossa, eu morro de medo de morrer quando eu tô Opa, opa Tira, tira Ai, caramba Ai, caramba, cara Da onde será? Cuidado, amor Tentando localizar aqui Não tô conseguindo ver, cara Ai, caramba Acho que é de trás aí mesmo Ah, do 145 145? Beleza É, eu preciso pegar cover aqui pra mim usar a bandagem Beleza Pega cover aí Ai, vai, 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 vai Tem um hit do sniper Lindo, cuidado, amor Mano, o cara me nocauteou como, velho? Não se preocupa comigo não, amor Porque, ai Carrega Tem um na árvore que tá tentando avançar na esquerda Droga, droga, droga Ai, cara, não tô conseguindo pegar cover Ele tá encurralando você, amor Tá saindo daqui pra você Ai, meu Deus, cara Ele fica com sniper mesmo, cara Eles tão avançando muito Tá jogando granada Vixe Vou ter que correr aqui Ah, droga Não acredito, mano Você encara a gente É cara, mano Mano Mano, mas tá muito da hora o jogo, galera Hoje a gente ainda tá pegando os comandos, né, amor? Sim, é verdade Devagar a gente vai aprendendo aqui Hoje foi o primeiro vídeo A gente ainda tá se adaptando ainda com o jogo Mas a gente espera que vocês tenham curtido, né, amor? Isso Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, galera Que ajuda muito E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, cara Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado mesmo aí por ter assistido E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto